Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Avançam as negociações para o Brasil voltar a vender carne bovina in natura para os Estados Unidos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na capital americana, Washington, para tratar desse assunto. Nós vamos conversar pela internet com a nossa correspondente, Paola de Hort, que tem as informações para a gente ao vivo. Olá, Paola, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu hoje com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Purge. E o tema dessa reunião foi justamente a suspensão da venda de carnes in natura brasileira para os Estados Unidos. Essa suspensão que foi anunciada no último dia 22 de junho e que, segundo os Estados Unidos, aconteceu por questões fitossanitárias. O Ministério da Agricultura informou que essas questões estão relacionadas à maneira como a vacina contra a febre aftosa é aplicada no Brasil. Essa maneira impediria, então, que a parte dianteira do boi, que é justamente a parte que é exportada para os Estados Unidos, seja exportada em pedaços grandes. Ela deveria ser exportada em portes pequenos. Mas o ministro garantiu que os frigoríficos brasileiros estão preparados, têm equipamento para fazer essa alteração. Vamos ver, então, o que diz o ministro. Ficou um compromisso político de que o mais rápido possível, assim que as coisas estiverem esclarecidas, o retorno será possível. Não há qualquer objeção política por parte do secretário, por parte do governo americano, de continuar esse mercado aberto para o Brasil. Como eu tenho certeza das mudanças, que as mudanças que nós fizemos são tecnicamente aceitáveis e mudam muito o patamar que estava antes, então, eu fico muito animado porque sei que elas serão reconhecidas pelos técnicos americanos e, assim que forem aceitas, nós voltaremos ao mercado. Penso que o mais rápido possível, num horizonte de 30, 60 dias, eu acho que é possível. A modernização das leis trabalhistas já é realidade. Assinada pelo presidente Michel Temer na semana passada, as mudanças entram em vigor em menos de quatro meses. E para falar sobre esse assunto, o programa de rádio A Voz do Brasil recebe hoje a assessora-chefe da Casa Civil. Acompanhe agora, ao vivo, um trecho do programa. A chefe da Casa Civil da Presidência da República, Marta Seilier, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton e todos que nos escutam ao vivo. Boa noite. Marta, muita gente tem dúvida se a modernização vai reduzir ou mudar para pior os direitos trabalhistas já previstos. Como vai ser daqui para frente? Muito pelo contrário, Glaucia. Importante essa pergunta. Muito tem se falado de redução de direitos. Na verdade, os nossos direitos trabalhistas estão previstos na Constituição Federal. O artigo 7º já traz muitos dos nossos direitos a férias, a 13º, ao seguro-desemprego, a previdência. Ou seja, o que a modernização trabalhista faz é exatamente o que se propõe. Trazer para 2017 a realidade do direito e das relações de trabalho. Nós sabemos que a CLT é uma norma de 1943, ou seja, bastante antiga, e as relações de trabalho evoluíram muito. Não só em relação aos tipos de trabalho, mas as formas como as pessoas têm se relacionado. Então, olhando para a realidade hoje do nosso mercado de trabalho, buscou-se reunir normas que atendessem, sem retirar absolutamente nenhum direito dos já previstos hoje na Constituição. E, pelo contrário, trazendo para todos aqueles que hoje trabalham na informalidade, ou aqueles que não têm um emprego, a possibilidade de ter a sua carteira assinada com todos os seus direitos garantidos. Quais pontos vão poder ser negociados diretamente entre patrões e empregados? Depois de feitos, esses acordos não vão poder ser questionados na Justiça, não é mesmo? É importante essa pergunta também. Tem se falado muito da prevalência do negociado sobre o legislado, a valorização da negociação coletiva. O que isso significa? Hoje, cada ambiente de trabalho, cada tipo de profissão, tem características que lhes são peculiares. Então, você vai pegar uma norma geral, por exemplo, de 44 horas de trabalho semanais, aproximadamente 8 horas de trabalho por dia, com regras de intervalo de almoço, etc., e vai dizer, essa regra atende toda a população? Da área da indústria, aos serviços, à área de tecnologia, à área de criação, tem gente que trabalha no escritório, tem gente que trabalha na rua, tem gente que trabalha em casa. Como é que a gente traz todas essas realidades já existentes para uma regra bastante rígida em relação à jornada de trabalho, por exemplo? Então, a negociação coletiva visa dizer exatamente isso. Quando os trabalhadores se reunirem em um determinado setor com aquele empresário, aquele dono da empresa e com o seu sindicato e postularem regras específicas para eles, porque vai ser melhor para eles, eles vão poder negociar com condições específicas de jornada de trabalho, por exemplo, de banco de horas, de adicionais, de prêmios, de repartição de lucros, ou seja, vários pontos que eles vão poder sentar, acordar o que é melhor naquela realidade e aquilo passa a prevalecer sobre a regra geral. Significa que isso nunca poderá ser questionado na justiça? Não. O direito de ir à justiça do trabalho é inafastável. O que se pretende aqui é favorecer esses acordos para que eles possam trazer a realidade do dia a dia de cada trabalhador para dentro do seu local de trabalho. Pois é, e um dos pontos da modernização trata de algo que está se tornando cada vez mais comum. o trabalhador que faz o serviço em casa. O que está permitido a partir de agora? Muito boa essa pergunta, Glaucio. Nós temos vários milhões de trabalhadores hoje que realizam atividades das suas casas. Isso já é possível, mas isso não está regulamentado. Então, a insegurança jurídica vem exatamente de não se saber quando você está contratando alguém para que ele trabalhe em casa, como proceder? O que você vai anotar no contrato de trabalho dele? Quem vai fornecer os equipamentos, por exemplo, de tecnologia? Quem vai pagar a conta de luz? Vai ter uma jornada de tantas horas? Como é que vão ser os intervalos? Então, a modernização trabalhista busca estimular esse tipo de trabalho que já é prática, dando segurança jurídica para essas relações, possibilitando que todos esses detalhes sejam acordados em contrato individual de trabalho. O que se espera é que todas as pessoas que prefiram trabalhar em casa possam fazê-lo com segurança e todos os seus direitos garantidos? Nós conversamos com a assessora-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Marta Seirier. Marta, muito obrigado pela sua... O programa de rádio A Voz do Brasil leva ao ar as principais notícias do governo federal de segunda a sexta a partir das 19h, horário de Brasília. Na edição de hoje, a apresentação é dos jornalistas Ayrton Medeiros e Glaucia Gomes. Esta edição termina aqui e você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio 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 Apo